Fala pessoal, tudo bem mesmo com vocês, querendo salve aqui, agora sejam todos bem-vindos a mais um canal, bora lá Com o break de Injustice 2 dessa vez, eu queria dizer que eu não tô muito afim de fazer esse vídeo Porque a gente sabe como que foi o final do Injustice 2, que foi Starfire vs Green Lantern E spammer de magia e zoner, e infelizmente essa é a realidade do Injustice 2 Mas como eu prometi que eu ia fazer, tô aqui pra cumprir Então, dê o like no vídeo pra valorizar o trabalho do canal, beleza? Se inscreve no canal aí pra não perder os próximos conteúdos Esse é o último conteúdo de Injustice 2, provavelmente do ano A não ser que o jogo volte, as pessoas voltam a jogar ele, War of the Gods vai sair Season 3 aí Pode ser que eu comente alguma coisa, pode ser que não Eu fiz um vídeo teste de Injustice 2 pra vocês e o vídeo não alcançou 30 visualizações Então na minha opinião vocês não querem mais assistir esse jogo, a não ser as live stream que eu faço As live stream vocês gostam de assistir, então elas vão continuar Mas em relação a torneio de Injustice, cara, provavelmente só o mundial agora, né? E então é isso pessoal, fiquem então com a luta e bora lá Ok pessoal, bora lá, DF Gross, Green Lantern vs Tweed, Dr. Fate Lembrando que o Gross conseguiu resetar o Tweed aí que tava pela Winners E agora quem ganhar vai ser o torneio, beleza? Não vou comentar a luta toda porque não vale a pena pessoal, não é uma luta legal Então, vamos lá Tô comentando aqui mais porque eu falei que eu ia comentar pra vocês mesmo Enfim, Dota of Fate contra o Lanternavirt Plus frame, F3 ali, excelente partida por... Excelente F3 para o Tweed, tá zoneando Excelente punish no if do B3 ali, o Gross tá meio perdido um pouco na match Vamos ver se ele se adapta Dota of Fate é um pouco complicado de jogar contra Principalmente se os jogadores souberam usar o Dota of Fate Porque ele é um zone que você precisa saber já usar Porque o zone dele se baseia no controle de espaço Então, é em relação aos orbs, né? Porque ele consegue parar os orbs e evitar com que o cara chegue perto dele Esse é o zone do Dota of Fate Então, tem que saber De qualquer maneira, o Gross... Excelente Jump 3 ali Nossa, vai atropelar, vai matar Lembrando que o Lanterna Verde no último patch teve um buff de dano Então, agora ele tá com o dano normal, né? O dano dele era muito baixo, muito, muito, muito baixo mesmo Excelente Jump 3 cross ali, novamente, por um partido grosso Que tá atropelando o Tweed, forçando o Clash aí O Tweed não conseguiu tirar nem a primeira vida do Lanterna Verde Provavelmente ele... Se ele perder, ele vai trocar pra Starfire, né? A match da Starfire... O zone da Starfire... Desculpa, o zone da Starfire é melhor que o zone do Dota of Fate Porque tira mais dano, né? O Dota of Fate foi nerfado No patch Então, a Starfire não Então, realmente, ele provavelmente vai trocar pra Starfire De qualquer maneira Usando ali a Cruz pra recuperar um pouco de vida O Gross tá zoneando também E foi pra cima, excelente Punish ali Não conseguiu converter o combo, não tinha barra Entrou um Grab ali pra parte do Tweed F2, não tinha barra pra estender o combo ali Muito triste isso Zone Troca de Projétil Entrou o Lore, excelente Jump 3, cara Muito bem jogado, Jump 1 defendido muito bem Plus Frame E entrou o Jump 3 ali Não converteu o combo novamente O Gross deixando de converter o combo da vitória Vamos ver o que ele... Ele só precisa de uma abertura Qualquer abertura E é GG para o Tweed Ele vai perder aí a luta Lembrando que esse projeto do Lanterna Verde Ele é tão rápido quanto do Firestorm E ele é anti-aéreo Então, de qualquer maneira Excelente blow ali pro partido Gross Que ele levou aí a primeira luta Como eu suspeito Eu suspeitava, aliás Eu sei, porque eu já vi essa luta Ele vai para Starfire Então, agora a gente já tem aí Lanterna Verde contra Starfire Não sei o que o Fox tentou arrumar ali Mas apareceu um cara ali Para tirar ele do palco Não entendi nada De qualquer maneira o Fox está... O Fox está fora do... É mesmo, né? É o primeiro combo break de Injustice Que o Fox... É o segundo, na verdade Não, é o primeiro Que é a segunda edição E o Fox não está na final Ele perdeu pro Gross Tentou fazer graça e... Se fudeu De qualquer maneira Já conseguiu o primeiro combo ali O Gross Excelente Punish No Wake Up Da Starfire Podia ter feito mais Mas tudo bem Entrou overhead Low Defendido Olha o Chip Damage, cara É muito absurdo O Chip Damage que ela dá Ok Tá zoneando Conseguiu se aproximar ali O Gross Ele não pode se manter de longe A Starfire é melhor no zone Olha esse Chip Damage, cara Olha esse Chip Damage Que absurdo Entrou o projeto ali do Lanterna O bom do Lanterna É que ele tem esse projeto Com a Lanterna E é um projeto muito, muito rápido Então ele pode... Ele dá a Knockdown Então o Lanterna pode usar ele Pra tentar se aproximar Ok Zone Lembrando que Só mais um Chip Damage E adeus Lanterna Levou aí Conseguiu aí Reverter a luta aí O Tweed Tá numa situação boa Entrou a Trait ali Zone Zone Projetil Tentou pescar um Jump ali A Trait A Trait A Trait No Chip Damage Nossa, mano Quase que puniu ali Foi por pouco Cabelada Que é o BF2 dela Que ele não tinha Trait ali Pra converter Pra dar mais dano De qualquer maneira Entrou o Jump 3 ali Entrou a Trait ali B3 Ele entrou o Jump 3 novamente E O Gross Desistiu Ele desistiu Então tá Ok Será que ele vai pro Black Adam? Em relação a Black Adam Starfire É uma Match 5-5 O Black Adam consegue punir A Trait dela Então Eu acho que seria uma boa escolha Claramente o Black Adam É melhor que o Lanterna Verde Então Ele tem o Dive Kick Também Ele tem a Black Magic Consegue punir os projetos Da Starfire Vamos ver se o Gross Vai pro Black Adam Não Acreditando no Lanterna Verde Na minha opinião Isso é um erro Mas tudo bem Então vamos lá Entrou o Low ali Vamos ver se o Gross Prova que eu Estou errado Mas eu acho que o Black Adam É melhor Nossa Olha esse B3 E vai doer esse combo Nossa Não usou a Trait ali Pra estender o dano Ok Olha o Ship Damage Eu usou um B3 Nós Não entendi nada Não tô entendendo a nada Com esses B3 do Gross Parece que tá apertando o desespero Tá ligado De qualquer maneira Conseguiu uma abertura Finalmente Vai mantendo o Corner Não queimou o Barra Linha Entrou o Jump 3 E Nossa Senhora Esse combo vai doer 475.90 Podia ter queimado a Barra Pra matar Não queimou Um erro E tomou o Wake Up Por parte da Starfire Que tem um Wake Up muito bom Porque é Safe E ela consegue converter pro Nossa Olha esse F3 Por parte do Tweed E forçando o Clash Do Gross Cara Vamos ver aí Do Zomo Barra Tweed Tweed não tem Barra Mas ainda assim Consegue fazer o Ship Damage Mais absurdo Do jogo Né E Olha o Projétil Por parte do Gross Que leva a primeira Barra Do Tweed 1x1 Tudo igual Ok Tweed Tweed tá se afastando Esperando a Tweed carregar Ele não é bobo Forçando aí Lembrando que O Gross Que tem que correr atrás O Tweed sabe Então o Tweed tá abusando disso O Gross tem que correr atrás dele Ele não precisa ir pra cima O Gross Então De qualquer maneira Conseguiu um Low ali Um excelente combo Tá no Corner Usou o Wake Up Ele não puniu Não puniu o Wake Up O Tweed não queimou Barra E tomou um Ship Damage absurdo Excelente Punish Cara Muito bom mesmo Forçando o Clash aí Do Tweed Será que ele vai gastar Barra Vai guardar pra Tweed Vamos ver Sim Gastou Barra aí Recuperou 15% de vida Ok F3 Muito bem ali Defendido Projétil Tá Full Screen É o jeito que o Tweed quer Olha esse Ship Damage Usou a Tweed ali Nossa Quase mano Quase que Deu o If Punish ali Entrou o Overhead E meu Deus E levou aí Tweed 2x1 aí E vamos ver cara O Gross O Gross Vai acreditar no Lanterna Verde É um erro Devia ter pegado o Blackadder O Blackadder consegue punir Muita coisa da Stafire Então Vamos ver aí Ele acreditou no Lanterna Verde Vamos ver se vai dar alguma coisa Ok Wake Up Muito bem punido ali Por parte do Do Gross O Wake Up Noia Foi punido ali Lindamente Tava na cara Ok B1 Excelente B3 ali Vai doer se Como bem Vai usar a Tweed Usou a Tweed Usou pouco ali Dava pra tirar Pelo menos uns 370 ali Mas ele preferiu guardar Projeto Excelente B3 Novamente Vai doer se Como bem Não usou a Tweed ali Pra estender o dano Olha esse Chip Damage Chip Damage aí De um Full Combo Overhead Cabelo Nossa Que jogo esquisito De qualquer maneira Tentou fazer um Cross Muito boa A defesa do Tweed ali Agora E entrou aí O cabelo Entrou o cabelo Da Stafire É Tornament Point Para o Tweed Tornament Point Stafire Ok Troca de Projeto Zone Olha esse Chip Damage Já tirou quase metade Da vida do Lanterna Verde No Chip Entrou o B1 ali Vai matar Se não dropar Vai matar Queimou a Barra ali E matou E Vamos ver aí Se o Gross consegue ficar vivo Ok Entrou o B1 ali Excelente Punish O Tweed tentou pescar um Jump Não veio E teve que dar o Clash Deu Clash Para afastar o Lanterna Verde Clash claramente Para afastar o Lanterna Verde Tanto que ele vai dar Dash Para trás Exatamente E Usou o Rory X Ali O Gross não pode dar a oportunidade Do Tweed De se afastar Meu Deus Está tenso Precisa de mais Dois Chip Damage E é GG Para o nosso amigo Gross Ok Jump 3 Muito bem defendido Ele usou o cabelo Para se afastar B3 B3 com Armo Excelente Usou o da Trade Para chipar Muito bem Jogado Pelo Tweed Defendeu o Lowe Ali Arremessou a interação E vai matar no Chip Damage Encostou Agora é GG Encostou no Chip Damage GG E with Punish Vamos ver Meu Deus Está no Corner É agora Agora é só a chance Nossa Wake up Por parte do Tweed E é GG Meus amigos Noblet Tweed É o campeão Do Combo Break De Injustice 2 De 2018 Parabéns Alto Tweed Starfire E bom pessoal É isso né Eu não tenho muito O que comentar O jogo da Starfire É no zone E o Gross Ele na minha opinião Devia ter usado Blackhada Blackhada Melhor na match Mas Prefiro usar o Lanterna Verde E aglocar Perdeu aí E parabéns Pelo segundo lugar E o jogo muito Parabéns O Gross Jogou muito E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá o like no vídeo Para ajudar No fomos do vídeo E do canal As vezes Do canal Se encontra na descrição Do vídeo Se você é novo No canal Gostou do que Ficar com os nossos conteúdos Não esqueça de se inscrever Amanhã Dragon Ball FighterZ Que é o que eu acho Que vocês querem ver Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima